Moçado que acompanha a Fazenda Trêsqueda Tudo bom com vocês? Turma, o vídeo de hoje é o seguinte O vídeo de hoje aí, eu estou na fazenda Some Home, viu? Vemos aqui eu e a Fernanda O pai também está aqui O vaqueiro novo também está aí A gente vai lá no fundo da fazenda lá Buscar o gado que não teveva no vizinho O vizinho separou o gado Então vamos lá buscar o gado Mostra aí como é que está a fazenda Some Home hoje, viu? Muita gente aí Acompanha no canal aí Saber que a fazenda Some Home foi comprada Tem pouco tempo E a gente está agasalhando tudo aqui Organizando tudo nela O pai está ali no curral O vaqueiro ali também está Pegando a tropa A gente desce ela no fundão lá Rapaz Rapaz O pai vai puxando ali Fuscão ali O draco O fermião está aqui Peguei o CBT aqui para amor Aqui amor Teu burrão aqui Aí turma Hoje eu vou montar aqui no Fuscão Fuscão aí Estava encostado no cad Dia que ele bagunçou Os quartos aí Capotou comigo Eu encostei no cad Ficou seis meses sem ninguém montar E depois montaram E agora Peguei de novo E o vaqueiro disse que Ele derrubou ele lá Na remanga O Miguel O Burrão já jogou No chão aí Eu acho que o Miguel não caiu não Acho que o Miguel está com brincadeira O pai está sorrindo aqui Vou montar nela aí Isso é vergonha mesmo Ele está malandro Derrubou o vaqueiro Correto dia sem montar Isso é vergonha mesmo Ele bagunçado Está muito danado Derrubando o vaqueiro aí Você que o Burrinho ia pular Ia virar o bicho Como é que ele te derrubou o mesmo Miguel? Miguel com medo de montar nela Miguel com medo de montar nela Ó Tem um sacado pintinho Que birisca merda Isso é que eu bambei Eu vou lá Eu trouxe lá do Goiás Esse levantadorzinho de bolinha Esse laço aqui Vamos levar ele não É dessa praia É Rapaz me deram um cabrestinho aqui Esse cabrestinho aqui É um cabrestinho Não amarrar a tropa não Olha aí Aquele que eu trouxe Está ali Vou pegar o meu Só não gostei dessa cordinha aqui Só dá do meu cabrestinho Aqui tem um cabrestinho E aí E deu essa Ah bichão Você derrubou o vaqueiro Não Marinha Passou uma lápua de orelha aqui Como é que é? Achei que tinha caído Achei que tinha caído A janela que o Burrinho derrubou ele bem aqui Aí eu tenho uma fechada ali Dá para ele fechar o negócio ali Eu tenho que ver Eu montei nele Ele não fez nada não Já está ali Comendo uma goiaba ali Está indo lá no sentido ao fundo Levando lanterna Que hoje vai Até de noite É longe É longe 7 quilômetros aqui lá no fundo E lá até no vizinho É mais 8 quilômetros Onde o gato está Para a gente buscar O rachando Na goiaba aí No caminho Passagemzinha d'água boa aqui A gente está indo só em burro Que burro que aguenta o tranco Para ir lá no fundão Que é longe Que é longe Olha o tanto que tão bonito aí Turma Quem acompanhou o vídeo aí Tempo do fogo A gente retirou lá 800 Lá da Três Quedas E mandando para cá E dessas 800 Passou Umas 400 Lá para o vizinho A gente buscou um pouco Depois Tornava Voltar para lá de novo O boi quebrou a cerca E aí a gente vai buscar O restante Esse paletor Quando a gente for Levar no curral Agora a gente vai separar Deixar na porta E ficar a observação A gente vai juntar Esse gato todinho aí E apartar lá No curral depois Mas por enquanto A gente só vai lá Buscar O gado lá No vizinho E é muito longe Viu? É Estamos quase chegando Aqui no fundo O gado tinha quebrado A cerca aqui Nem passado aqui O pasturizinho aqui Estamos chegando Aqui no fundo Da terra aqui Abri uma cerca aqui Aqui tem uma estrada Vai até lá no curral Lá Da sede dele lá E a gente vai lá agora Buscar o gado Daqui lá são Oito quilômetros aí Êêêê turma O salzão está aqui Rete Viu? Andamos sete quilômetros Ali ó Lá da casinha Até no fundo Da fazenda E agora a gente vai andar Aqui mais oito Até lá no curral Para buscar o gado Os cão aí Está só Veneno Aí ele se espantou Aí tu caiu também E eu não estava nem ligado Para não vir Na noite não Aí ele se espantou Foi para o lado O salto do lado Deu para o outro Aí foi eu Para o outro A pasturizou para tudinho Da o gulão Miguel No barro então Só esse Esse aqui jogou na poeira também Paradinha aqui no corredor Para hidratar os cascos Hidratar a garganta da troca Vamos continuar rompendo aqui Vamos embora ainda Ainda falta Uns seis quilômetros ainda O gado passou para lá Mas levou para o curral Apartou lá A gente está indo lá buscar Vagazinho Aqui é uma subida O gado já arrebentou até a praia Ali já É duas horas de caminhada já Estamos quase na metade do caminho Bem longe Vamos chegar bem tarde lá Não passar lá Naquele morrinho Mas ainda tem chão Ainda lá para lá É que eu estou fazendo Não sei Eu gosto de louca Ué passa um pouquinho Mas é longe É longe É longe Vamos chegar na terra do vizinho Essa terra é grande Olha aí turma Desce na terra boa O cara está preparando a terra para plantar o milho aí Vamos seguindo Está quase chegando Depois de três horas de estrada aí Está quase chegando ali No curral Daqui já dá para ver Que as Garrotas lá estão presas Lá no curral Da outra vez a gente veio Pegou Caiazentas E agora a gente vai contar ali Quantas que a gente vai levar Eita turma Chegamos aqui Na sede aqui do vizinho aqui Vamos ver a terra do burro Tomar um vento Tirar o arreio aí agora Dar uma descansada para a gente Voltar aí com o gado O gado está ali no curral A gente vai contar E levar Botar a bambinha na traia ali também No burro Viaja hein amor Como é que é? Ó o gato Não vou voltar de pé Tem um negócio aqui Dentro da casa aqui Cuidado Já acha isso mesmo Vixe Tem uma vaca tentando bem aqui dentro Tem que abrir para ela sair Rapaz Ela estava aqui dentro Comendo um milho Vai comer milho Para lá Rapaz Estava aqui dentro Comendo milho Rapaz O pai parece que chegou ruim Viu Rapaz E aí Aguentar a pressão não? Não rapaz Não entrega não Ainda tem que levar o gado ainda Tem melhor duas para cada um só Estamos chegando aqui Agora vamos contar o gado aí O gado está num carralo muito louco ali A gente vai contar aí E mandar para lá A turma está aí na traia aí também Agarrota Agarrotada aí Mala rat Mala rat Mala rat Mala rat Mala rat Faz elas aqui Vai lá vai Vai lá vai Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui! Aqui, tá? もの um hippo Uat! Uat 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 uat! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, só bem ali, olha. Pronto. É, turma, soltando no corredor agora. Seguir viagem, né? Pegar a estrada. É o desembesto. Vamos lá, vai. Vai, vai. Vai. Tá lá em casa já tá um moço gorda, bem bonita. É, turma, já na saída aqui o trem desmantelou, viu? Olha. Eita, masqueira. É, turma, tá levando as carrota aí. Levando mais noventa e duas. Da outra vez a gente veio, pegou duzentos e noventa e três. E agora estamos levando mais noventa e duas. Ainda falta ainda um pouco mais de duzentas aí. Paradinho, tu gado, tomar uma água. Olha lá. Tudo com sede. Estão bebendo ali na estrada e aqui de lado aqui. Fazendo elas aqui na ponte aqui. Ficar a turmão na boa ali no fundo ali. Devei. Foi lá, foi. Devei. Foi lá, foi. Devei. A turmada boa aí, é, menino. Foi lá, foi. Foi lá, foi. Tem mais uns aqui, ó. Olha a marquinha da fazenda aí. É muito aqui ainda no pasto do homem. Vamos levar nessas daqui. Depois a gente vai buscar essas daí. Tem mais uns ali, ó. Esse aqui já estava tudo aberto para cá. E depois que fez a esse aqui, ó. Mais aí também. Nós erramos noventa e duas aí. Ainda vai ficar faltando mais de duzentas. Eita, mais um lotinho aqui, ó. Da fazenda. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Aí. Esse é nos pastos deles, viu? Aí. Parece que está reconhecendo. Carranho. É que essa cerca aqui não tinha, ó. Nem essa aqui, nem essa. Aí a divisa é ali, ó. O que aconteceu é que quebrou a cerca e o gado misturou. Aí ele fez essa estrada aqui e fez o corredor. Aí o gado ficou dividido aqui, lado esquerdo. E do lado direito aqui, né? Como a gente abriu o fundo da fazenda aqui, a gente... Está voltando o gado aí. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Aí. Aí, vai. Ele está com fome, mas o agarro não vai, não. Se não sumiu, lá tem a... O alicate do fazendeiro, que é para andar junto à fechadeira. Aham. Se precisar de soltar um arame, aí a gente vai e puxa ele, que é agarrado, entrançado. Ele ajuda bastante, corta o arame. Ó, hein. Nós fechamos o fundo aqui, a fazenda aqui. E quando nós vamos buscar mais gado aqui ainda, pode cata o fazendeiro, é que é bom, Paulo. Quando nós for buscar mais, nós abro de novo. Mas nós vamos fazer uma cancelona aqui. Para quando passar gado para o vizinho, ficar mais fácil. Rebe não, amigão. Rebe não. Não. Até sai leite. Olha, já está pendendo aí. Pé e já solta esse caminho. Tem igual o coceiro de macaco, irmão. Hoje em noite já está batendo no meu ombro aqui, Miguel. Já? Já. Já está o quê? Já está batendo no meu ombro aqui hoje em noite. Salve, Miguel. Coitado de Miguel. E aí, puxa esse aroma aí para ver. Está bom, está apagando asas de moceiro. É, está primando, já. É, turma, o dia amanheceu aqui fazendo essa homeowner. Olha quem está aqui. O jacô, rapaz. Olha o galinho aí. Está batendo jacô. Fizendo uma cisterna aqui, olha. Você vai tragar a água aí também? Eu vou. Olha a casinha aí, turma. Casinha aí da Samyone. Os pezinhos de laranja aí. Os pezinhos de abuticaba. Ali vai fazer a casa. Vou fazer outra casa nova. Aliás, já está fazendo, né? A gente já contratou o Miguel aí, o vaqueiro. Está ficando, por enquanto, nessa casinha de madeira ali atrás ali. Está ficando ali com a gente. Quando a gente vem. Tem umas tábuas aqui que vai fazer a casa ali. Um depósinho de sal aqui. Vou mostrar ali onde vai fazer a casinha. E aí? E aí? Bota o bichão para funcionar aí. Os tijolos aí, ó. Aí, turma, ó. A casa vai ser feita aqui, ó. Vamos começar a meter marcha aí agora. Isso é, mano. Olha o capim como é que está aqui. Aqui é a maternidade. Olha aí. Por enquanto, vai fazer essa casa aqui. O vaqueiro, né? Depois a gente vai fazer a sede aí. As terras aí. Não é o curral? Já mostrei o curral no vídeo passado. Aqui não tinha curral. Já a gente fez. Colocou um tronco lá. Balança tudo. Está aí, turma. Fazendo essa mioma aí, está tomando forma. Olha aí, turma. E aqui foi o curral que a gente fez aí, ó. Olha aí, turma. Curral aí, ó. Viu um negócio assim para guardar o medicamento aqui, ó. As gavetas. Como é que ficou o curralzinho aí? Reformou aí, né? Não tinha curral. Aqui a gente vai fazer uma cobertura aqui. Essa balança aqui. A gente vai disseminar, né? Fazer o barracão aqui. E ali vai fazer o embarcador. Que não está pronto ainda. E o vídeo de hoje foi esse aí, turma. Foi bem corrido ontem lá. Pegamos ainda mais 92. Ainda faltou mais de 200 ainda perdida lá na fazenda do vizinho. São muito grandes lá. Muitos hectares. Bem grande a fazenda dele. E o gado está lá, na laga lá. Tem um juquial, tem capim. A fazenda é pouco dividida, né? E aí o gadão está misturado lá com o gado dele. E lá são cinco vaqueiras. Eles vão pegando o gado lá no manejo deles, né? Vão juntando. E a gente vai lá buscar. Vocês viram a distância que é aí. A gente chegou bem tarde aí. Aqui na casa. Já chegamos. Já era mais de 10 horas da noite. E vamos para a luta. Agora vamos pegar a tropa aqui. E rodar mais gado aí. E Deus abençoe a nossa lida. Se você gostou, já curte. Comenta aí. Compartilha aí o que você está achando aí da fazenda. A sua minha homem aí que está ganhando forma de fazenda agora. Agora sim, realmente está ganhando forma, né? A gente vai construir aí. Grande abraço a todos aí. Passa lá no canal da Fernanda Taíde. Da Amanda Taíde. E lá no canal Xingu Rusco. E até o próximo vídeo aí, viu? Tchau. E aí E aí